Eu vou passar a minha palavra para o meu filho, Cassiano Gomes. E é isso aí, gauchada! O meu portão, boa tarde! Para todo mundo que veio nessa festa animada, agradecendo em especial ao Sr. Jorge, que numa força ímpar, ajeitou o som, convidou os amigos. É isso aí, Sr. Jorge, que temos aí. E enfatizando as palavras do pai, do Gomes, parabenizar, então, essa dupla Mirim, que está dando início, e informando vocês que quando o Cassiano Gomes começou, mais ou menos desse tamanhinho, né, Jorge? Eu já fico meio bobo, já... Tu me deu muito incentivo, meu irmão. E me dá até hoje, tá? Isso aí mexe, não dá bola. E eu tomei só um latão, a culpa não é do latão. Então, quando eu cheguei hoje na entrada, eu vi essa dupla tocando, e quero pedir para vocês, se for possível, quando eu cheguei, eles estavam tocando, e eu parei em ouvir. É possível? Então, nem esqueça a Gaita, Gaita, meu amigo. Eu já vi. Eu já vi. Eu já vi. O cavalo de amor está, morrei na casa, né? A morte que amada, não saí, abriu-me em casa. Onde dai lá e guardando o caio de espinho, para tirar de perci o rei do olho na pintada. Onde dai lá e guardando o caio de basebola, a deitada com cabrinha de estrada. Onde dai lá e guardando o caio de espinho, o cavalo de espinho é um refúgio depois que essa água fala. Onde dai lá e guardando o caio de espinho, o cavalo de espinho é um refúgio depois que essa água fala. Onde dai lá e guardando o caio de espinho, o cavalo de espinho é um refúgio depois que essa água fala. Puxa a toa Pra que ela não padeça Eu atiro na cabeça Pra não estragar o couro Se eu não sair por nada Eu vou apoderar Eu faço a droga Eu vou apoderar Eu sou a senhora Com a droga Estou na posição Com a minha arma Na mão Eu vi uma esfora O que vai lá e ora Que morro rosto Não tiro de dentro da fúria Mato do lado de fora E aí Eu vou apoderar Obrigado, amigo Muito obrigado, empresário Obrigado, amigo